Não posso mais te esperar, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser cada dia Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as polícias Que você vive nessas horas Já tem verdade, não posso Tenho a impressão que não vou me desistir O medo de ficar só me afavora Que eu me desespero Só me resta pedir a sua ajuda Viu que você não me deixe, meu amor Ó meu amado Porque eu me amo Não posso mais te esperar, sempre chorando